Senhoras e senhores, eu me encontro aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade de Manaus, em frente a uma loja que tem aqui. Aqui em frente o relógio, a Igreja Católica, e aqui nesse local aqui são várias lojas que ficam abertas. Pela parte do dia pra tarde, assim, um mau cheiro tomou conta do lugar. Ninguém sabia mais o que fazer. Hum, é tu, mano? Ei, é tu? O que tá acontecendo? O pessoal começou a se cheirar, começou a procurar, e agora pela parte de 5 horas da tarde, 17 horas, acabaram mexendo no lixo que estavam aqui e encontraram um homem com os braços cortados, com as pernas amarradas e com vários golpes de faca pelo corpo. Esse homem foi torturado até a morte, colocado em um saco e jogado aqui no meio do povo. Todo mundo passava e sentia essa catinga podre. Tratava-se do Rubens Magalhães. Quando tiraram ele do saco, a população reconheceu ele aqui. Disseram que ele tacava um verdadeiro inferno aqui no centro e era um terror horrível. Agora, o Rubens foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e levado pra base. A família esteve aqui, chorou bastante, só que essas imagens, vídeos eu trago pra você daqui a pouco no nosso portal. Vai lá!